Fala galera, aqui hoje é esse, sejam muito bem-vindos aqui ao canal oficial de Rex da Lounge Deixa seu like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo meu parceiro Fala galera, começando aqui mais um vídeo insano do meu canal Galera, pra quem não me conhece, eu sou o Mob E hoje eu tô aqui trazendo mais aquele vozinho insano pra vocês Hoje eu vim mostrar pra vocês o meu novo pet, a minha nova criação Ele, o jacarias E é isso aí mesmo, como vocês estão vendo, mano Eu peguei um jacaré de verdade, obviamente né, claro que eu não sou maluco Eu não ia trazer um jacaré bravo E esse jacaré, ele é um jacaré manso, isso é muito bom E ele tem até nome inclusive, né mano, o cara tá registrado como jacaré Eu tô falando nisso, mas eu mesmo não acredito nisso Então a gente pode dizer que ele é um jacaré, pessoa jacaré, mano, digamos assim E meus amigos estão aqui pela minha casa, eles estão ali em cima espalhados Eu não sei o que eles estão fazendo, meu Deus, ele tá se mexendo Calma aí jacarias, vem cá Imagina vocês... E aí E aí Vou ver. Vocês chegam numa casa do nada e vocês trombam um bicho desse. Eu, particularmente, iria me assustar muito. Claro que esse aqui eu fico tranquilo, porque eu sei que ele é tranquilo. Tá vendo? Ele tá calmo aqui, tá só andando. Mas não é só tipo o coringa. Pra ele ver o vídeo, pra eu ver o que ele acha. Olha só. Eu chego tanto perto. Imagina vocês chegam numa casa do nada e vocês trombam um bicho desse. Eu, particularmente, iria me assustar muito. Claro que esse aqui eu fico tranquilo, porque eu sei que ele é tranquilo. Tá vendo? Ele tá calmo aqui, tá só andando. Eu não chego tanto perto assim, porque, querendo ou não, eu não confio muito. E seguinte, o pessoal tá aqui em casa, eles tão ali em cima. E eu vou chamar eles pra descer e vou mostrar um novo patch que eu arrumei, mano. Eu tô doido pra ver a reação deles. Então é isso aí. Se vocês já curtiram a ideia desse vídeo, estoura o botão do like, se inscreve no canal. Tamo junto. E é isso aí, Jacarias. Olha isso. Da hora. E bora lá chamar a galera. Bem louco. Galera, mas antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês sobre o Discord. Galera, o Discord é um aplicativo muito legal. Você tá chamada de vídeo e isso é muito bacana. E aí, Mobi? E aí, mano? Sobe. Ah, não, mano. O cara não mandou uma dessa, não. Mentira, meu. E aí, gente? Meu Deus! Nem eu tô acreditando. Meu Deus, eu tô tremendo. Ô, Mobi, abre a câmera e faz um coraçãozinho pra gente, por favor. Eu te dou um tentezinho. A gente nunca te pediu nada. Então, ó, o link vai tá aqui embaixo. Clica lá e participa do maior servidor do Brasil, que é o servidor da Loud. Tamo junto, é nóis. E é isso. Aí, gente, se liga. Ô, vem cá ver o negócio rapidinho, velho. Fala, galera. O que é que é? Mano, eu tô com o novo pet, mano. Ah, novo pet. Outro? Pra fazer companhia pro Bud. Mentira, o que que é? Meu, mas o Bud já dá um trabalhão. Vocês vão ver o que que é. Mano, é muito da hora. Eu tô muito feliz, eu curti muito ele. E ele é muito bonitinho, velho. Ele é muito bonzinho, mano. Já vou mostrar, rapidinho. Deixa eu pegar isso aqui. Aqui, o que que tá aqui? Aqui, ó. Brincar com ele, que ele vai gostar disso aqui, velho. Você gosta? O que que você comprou? Um pitbull. Certeza que ele... Certeza que ele pegou um pitbull. Nossa, você comprou um cachorro? Mano, não, pô. Olha lá. Olha que bonitinho. Ah, o que que é isso? Que que é? Você tá doido, menino? Não, calma. Ele tá doido? Oxi, que... Mentira. Vem cá ver. É sério? Isso é de verdade? Tá doido. Olha lá, ele tá andando. Ele não morde, não? Não, ele é bonzinho. Bonzinho? Nossa, bem dócil. Eu não acredito que ele já fez isso, né? Olha aqui. É o jacarias, viu? Vocês não acham que ele vai gostar disso aqui? Jacarias? Olha o nome dele. Sai doido! Sai daí! Você tá doido! O que que o homem tem na cabeça, velho? Oxi, mas ele não... Não é bom, não. Não, ele é bonzinho. Vem cá, vem cá, pra vocês verem. Ele mostrou pro João e pro... Esse aqui é o rapaz que trouxe ele. Fala aí, ele não é bonzinho? Ah, ele é de boa. E eu pedi ele pra gente gravar uns conteúdos. Isso não é bacana? Você é doido da cabeça, velho. Você tá doido? Porque se você tiver um bicho desse aqui dentro de casa, você vai deixar ele onde? De boa, ele é da paz. Viu? Na paz, tira o braço, a perna, mas de boa, né? Eu não... Ó, não vou gravar mais aqui com você, não. Não dá pra gravar com um bicho desse, velho. Ah, ele tá ali quietinho. Eu faço... Nossa, olha a altura desse bicho respirando, velho. Ele respira muito alto, mano. Que isso, mano? Mano, mas ele deu garantia, não foi? O bicho é tranquilo. Ah, não dá pra garantir que não vai arrancar nada, né? Eu não confio. Passa, cara, deixa elas fazerem um carinho neles. Vai lá, vai lá, mete a mão nele. Mete a mão nele? Pode fazer isso? Sim, pode. Não pode? Ele não dá sua cabeça, velho. Por que ele tá fazendo esse barulho? Você não respira? Caraca, mano. Mano, que... Sério, sério que pode. Aí. Você passaria a mão, tropa, no jacarias? Ele é diferente, vamos ser sinceros. Ele é diferente, não é o jacarias que parece ser mais bonzinho. Muito ele, mano. Fala, prometo. Ó, vou cuidar bem dele, relaxa. Eu passei a mão dele, velho. Cara, o jacarias é da hora, velho. É sério, mano. Eu vou criar uns conteúdos com ele. Ele garantiu que o bicho é tranquilo ali. Não pode? Querendo ou não, ele é um animal silvestre. Não deixa de ser um animal silvestre, né? Isso que vocês nem sabem que é o problema que teve depois, Felipe. O acidentezinho que teve. E ainda assim, como ele é um animal silvestre, ele pode estar um pouco bravo. Chega, eu vou subir lá pro quarto, velho. Não, morro de medo desse bicho. Relaxa. Olha que bonitinho. Ó, vou fazer o seguinte. Fica aqui, eu vou lá chamar o João e o Jair e vamos ver que o que dá. Mano, vem cá ver o novo bicho de estimação que eu comprei pra fazer parceirinha pro Buddy. Mais um cachorro? Ó. Tá da hora esse documentário. Tá vendo o documentário da Moringa? É. As meninas estão ali com ele ali embaixo. Gente, se estressando, vem aqui embaixo. Desce lá, desce lá. O quê? Desce lá. Um abraço. Fica aqui no quarto. Ele não corre rápido, não? Vai lá, desce lá. Mas mentira, eu acho, tá parado. Vai lá ver. É de mentira, pode chegar com a gente com o carinho. Ô, ele tá se mexendo. Vai na frente. Porque você, ele morde primeiro. Ai, ele é muito rápido. Ele é muito rápido. Vai lá ver. Vai, o Jair. Ele vai morder seu tênis. Ele vai morder seu tênis. O tio, ele tem um tênis caro, não vai morder você não. Olha isso, que bonitinho. Olha que bonitinho. Olha que bonitinho. Ele pega ele igual bebê. Mano, você achou da hora? Curtiu ele? Ele vai ficar aqui em casa agora. É mentira, né? Você vê isso atrás dele, sabe? Ele vai embora. Não, não. Eu combinei com ele. E eu pedi pra ele, né? Esse jacaré dele. Ele vai deixar aqui em casa. Talvez. O que é isso? Pode levar. Vai deixar ele aqui? Vai ficar aqui com a gente. É mentira. Olha o tamanho desse bicho. O problema deles é duvidar de mim, velho. Eu não sei porquê. Mas ele é o novo membro aqui da nossa casa. Olha que da hora. Ele vai estar saindo, tio. Não, bonitinho aí é uma palavra muito forte, né? Ele é diferente. Ah, eu acho de boa, pô. Ter um animal desse em casa. Curtiu? Não. É isso. Galera, então é o seguinte. Ele vai ficar com a gente aqui agora. Não vai ficar, cara. Caraca, ele vai ficar na minha casa. Ele vai ser guardião. Tu acha que alguém vai roubar? Você entra ali numa casa com o jacaré? Óbvio que não. Galera, seguinte. Agora é a hora que a gente vai fazer uma brincadeira com a galera. Se liga. Eu chamei a Laura pra me ajudar nessa trollagem. Porque a gente vai colocar o jacaré no banheiro. Eu pensei em a gente colocar com a Amanda. E com o Jair. Então a gente vai trancar eles no banheiro. Você chega e pede pra ela. Tipo assim, mano, amiga, sei lá. Vamos fazer um vídeo. Alguma coisa. Toda vez que você se grava o TikTok, você se maquia. Você fala assim, amiga, vamos fazer um vídeo. Se maquia lá rapidamente pra gente fazer. Aí meio que, tipo, tu faz alguma coisa pra ir pro banheiro. E aí eu vou deixar uma câmera lá. E aí a gente fecha a porta. A gente trancou lá com o jacaré. E o Jair, o que a gente faz? Eu, no caso, eu faço essa. Eu pego e vou, tipo, pedir pra ele pegar alguma coisa no banheiro. Quando ele entrar, eu vou fechar a porta assim. Vou deixar ali lá dentro e ele se vira, tá ligado? Vamos ver o que isso vai dar, velho. Eu acho que eles vão ficar com muita comida. Então vamos lá. Já estoura o botão no like. Se inscreve e vamos ver o que vai dar. Galera, é o seguinte. Eu já cheguei ali como que é nada. Vai lá e faz nada no banheiro de tranca. Olha essa porra, velho. Abre a porta! Oh, você vai te dar! O chacaré veio! Quebrei a banheira! Abre a porta! Pô, sem brincadeira, velho! Sem brincadeira! Abre, abre, abre! Abre essa porta! Mano, você... Vocês estão doidos, velho! O jacaré ali, velho! Vocês estão doidos, mano! O jacaré está trabalhando na maior parte! Por que vocês fizeram isso comigo, velho? Bonitinho, velho! Nossa, olha que bonitinho! Fala, jacarias! Eu não gosto de você, brother! Brancada com o velho! Fala, galera! Que monte de boas! Que monte de boas! Mano, vocês fecham a porta do banheiro, Apaga a luz sem querer quebrar a banheira! Calma, tá sem volta! Vai ter volta, velho! Vocês mataram o coração agora! Ele tá com sentido cuidadoso, velho! Mano, ver a carinha! Não leva pro cachorro! Ele é injustiçado, velho! Ele é injustiçado, velho! Ele tá bolada! Ele é injustiçado, velho! Ele é injustiçado, velho! Não, 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 não deu, tá no meu, tá aí, não! Ô, cara! Ô, é sacanagem isso, hein! Ô, você tá olhando bem pra mim, hein! Você quer que ele era bonito? Ele é um jacaré, velho! Ô, velho! Não, não! Ô, velho, tá com medo do bicho? Não, você é louco, mano! Quase caguei de verdade ali, ó! Ele tá de gritar na mão, velho! Aí, agora é o móvel! Ô, velho! Ele vai ficar aqui na nossa casa, eu já combinei com o rapaz! Ele é super dócil, eu tô super tranquilo! Gente, fica tranquilo que o jacaré é de boa! Então, se vocês curtiram a ideia desse vídeo, já estoura o botão do like aí, mano! Se inscreve no canal e comenta o que vocês acharam, beleza? Lembrando que aqui no canal agora vai sair mais vlogs, então deixa seu comentário de o que você quer ver aqui no canal! É isso aí, tamo junto, é nóis! Até o próximo vídeo! É o meu dente brilhando! Fui!